Música Pus no mundo vieste a terra Pra que eu pudesse te ver Tua beleza me leva a adorar-te Quero contigo viver Aleluia! Vem para adorar-te Vem para prostar-me Vem para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Ele é o rei Exaltado nas alturas Glorioso nos céus Humilde é este E a terra que criaste Pura no pobre se fez Vem para adorar-te Vem para prostar-me Vem para dizer que és meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Vem para adorar-te Vem para prostar-me Vem para dizer que és meu Deus Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso para mim Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Atacos Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Atacos Eu nunca saberei O preço dos meus pecados Atacos Eu nunca saberei Peço os meus pecados Vim para adorar-te Vim para mostrar-me Vim para dizer És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Para mim Vim para adorar-te Vim para mostrar-me Vim para dizer-me És meu Deus És totalmente amável Totalmente digno Tão maravilhoso Vim para adorar-te Vim para adorar-te Vim para adorar-te